Que o IoT industrial é um dos pilares da indústria 4.0? E que muita gente acredita que essa é uma tecnologia que está muito distante da nossa realidade? Bom, sinto te informar que se você é uma dessas pessoas, você está bem atrasado. Se liga no recado que o nosso Expert Domingos tem para você. Bom, aqui a gente está desenvolvendo uma aplicação onde esses PLCs estão controlando esse sistema de controle de nível vazão em temperatura. Isso é uma aplicação típica, uma aplicação comum na automação. A diferença é que aqui nós estamos controlando esse sistema através do IoT. Bom, nesse curso a gente vai aprender a criar dashboards como esse, usando aqui a plataforma Tago para poder trazer informações do chão de fábrica, dos equipamentos que estão lá conectados ao nosso PLC. Aqui a gente consegue criar gráficos, consegue usar mapas, consegue também criar figuras com algum nível de animação como esse sistema de nível, consegue também apresentar variáveis analógicas digitais e também fazer ajustes, os valores, ajustes de dados que a gente envia depois para o sistema. As plataformas desenvolvidas aqui podem depois ser visualizadas ou numa tela de computador ou também num celular ou qualquer dispositivo móvel. Além de fazer a parte de desenvolvimento na plataforma, a gente vai estar também fazendo a programação e usando aqui os componentes e bibliotecas específicas para poder fazer a programação dos PLCs, no caso da Autos e da Cines, para realizar a comunicação através do protocolo MQTT com a nossa plataforma em nuvem. E aí, sentiu um gostinho do que você vai aprender com a gente? Gostou? Se interessou? Então, clica no link aqui em algum lugar da tela e vem desenvolver junto com a gente esse diferencial da Indústria 4.0. Bom dia! Gente, mais uma vez, eu, Karina Andrade, estou aqui com vocês. O cenário é um pouco diferente, mas a minha função é a mesma. Vou ser aqui a mediadora de uma live que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos falar de IoT industrial. Vamos tirar as dúvidas de vocês. Vamos mostrar prática, que é o que eu sei que vocês gostam de ver aqui, né? E vai ser um prazer, mais uma vez. Quero que vocês vão contando aí pra gente nos comentários de onde vocês são. Vão mandando as dúvidas do curso. Hoje a gente quer sanar todas as dúvidas de vocês, porque sexta-feira é o último dia pra comprar o curso, tá, gente? Então, já fica ligadinho aí, porque nós vamos falar muito sobre isso. E também tem uma surpresa pra quem ficar aqui na live. É uma surpresa legal, tá, gente? É um presente realmente, tá? Então, a gente espera que vocês curtam. Bom, eu tenho dois convidados hoje especiais. Não estou sozinha, não vou ficar falando aqui na cabeça de vocês sozinha. Primeiro, tenho mais uma mulher junto comigo, que é a Rafa. Rafa, por favor, Rafa, dá um alô pra galera. Certinho. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Meu nome é Rafaela Rosa. Eu trabalho aqui na EICS há quase dois anos, como analista de desenvolvimento do setor de treinamento e documentação. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Gente, a Rafa, ela é a tutora, é uma das tutoras, né? Do nosso curso aqui na Exito Academy, né? E principalmente aqui no curso de IoT Industrial, que é o que a gente vai falar hoje aqui na nossa live. Ela já vai contar pra vocês um pouquinho mais sobre isso, né, Rafa? Isso aí. E eu só quero falar que a gente tem mais um convidado, né, Rafa? Que vai ajudar a gente a fazer a parte prática, e que daqui a pouquinho a gente vai chamar ele. Beleza? Bom, eu não quero ficar falando muito na cabeça de vocês, né? Mas vocês sabem que é o que eu gosto de fazer, né? O que eu mais faço, sou famosa na Exito por isso, né, Rafa? Por falar muito, mas eu quero compartilhar a minha tela com vocês, né? Peço aí licença à produção. Deixa eu até colocar aqui pra vocês, não sei se vocês já estão vendo, já estão vendo. Que eu quero contar pra vocês rapidamente um pouquinho sobre a Exito, né? Não espero que seja novidade para alguns, né? Mas, pra muitos eu sei que já não é novidade, né? Um pouco sobre o que a gente faz, né? Onde a gente tá. Isso é muito importante vocês saberem sempre, né? Então eu vou contar rapidinho, não é o objetivo principal aqui, mas sempre falo isso pra vocês. Muito importante vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Exito, né? Sobre o todo da nossa empresa. Bom, não sei se vocês sabem, né? Não sei se deu pra perceber nesse nosso sotaque de onde nós somos, né, Rafa? Nós somos mineiros do sul de Minas. Rafaela é até santaritense, né, Rafa? É natural daqui de Santa Rita. Isso, natural daqui de Santa Rita. Gente, Santa Rita é uma cidade pequenininha, gente. A gente tem pouco mais de 40 mil habitantes. Então, apesar de ser uma cidade pequena, é um polo tecnológico muito forte. A gente é reconhecido mundialmente como o vale da eletrônica, tá? Quem não conhece Santa Rita ou nunca ouviu falar dessa nossa potência tecnológica, eu falo pra... Deixo um dever de casa aí pra você jogar no Google, né, Rafa? Joga aí e pesquisem sobre Santa Rita, sobre a história de Santa Rita. É uma história muito bacana, história também de uma mulher muito forte, né, que construiu isso tudo. É muito bacana. Deixo aí esse dever de casa pra vocês. E aí, gente, se tiver aluno aqui do Exito Academy, se tiver aluno, né, Rafa? Depois do grupo. Certeza. Então, gente, nós somos divididos em três segmentos, tá? O que a gente vai falar hoje, que é o Exito Academy, nós temos a parte didática, que muitos nos conhecem, principalmente por conta disso, que são os kits didáticos, e nós também temos a Exito Automation, que atende especificamente as empresas, né? Então, as empresas nos procuram com uma dor, né? Por exemplo, de IoT, né? Ah, eu gostaria de fazer um controle de uma máquina, enfim. E eu não sei fazer isso, né? A empresa nos conta essa dor, e nós, como empresa, solucionamos pra ela. Então, nós temos esses três segmentos. Então, quais são as nossas soluções didáticas, né? Nós temos, atendemos todas essas linhas. Eu tô olhando pra cá e pra cá, gente? Porque eu tô com dois monitores, tá? Não tô maluca, não. Então, eu tenho aqui a linha de eletrônica, a linha de eletrotécnica, automação industrial, robótica, telecomunicações, energias renováveis, que é uma linha que só cresce, as bancadas didáticas, indústria 4.0, que é outra também que bomba. A gente vive recebendo orçamentos, pedidos sobre isso. Então, se você tá aqui, é um professor, e tem o desejo de conhecer essas nossas linhas, esses nossos kits, tenha na descrição, né? Um formulário que você pode demonstrar interesse nisso. E também, o nosso site, onde você pode conhecer cada kit, solicitar uma apresentação para os nossos vendedores, os nossos consultores técnicos. Um beijo para os nossos consultores, né? Bruna, Timóteo, Gustavo Silva, pessoal, um beijo. Vocês arrasam no trabalho de vocês. Eu, até há pouco tempo, fazia isso, né? Mas tô aqui na Exit Academy, agora muito feliz, inclusive. Então, um beijo para vocês, que fazem esse atendimento super bacana com os professores. E beijo para os professores também, né? Bom, hoje eu contei um pouquinho, né? Dos serviços de engenharia para automação, né? Para as empresas. Então, se você tem uma empresa, ou conhece uma empresa, que tem uma dor, né? Tecnológica, que quer ser solucionada, também pode nos procurar. Que a gente atende você, vai até a sua empresa, ouve as suas necessidades, e cria um projeto personalizado para você. Isso é muito importante. E a nossa, e o nosso Exit Academy, que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Que é o que a Rafa está totalmente por dentro. E os cursos que nós temos, né? A gente já teve curso de robótica, curso de redes industriais, o IoT industrial, que nós estamos na segunda turma, a primeira bombou, então a gente teve que fazer a segunda turma, a pedido de vocês. E controle de motores, né? Onde a gente trabalhou servo drive, inversor de frequência, nosso parceiro WEG. Então, e nós vamos lançar até o final do ano, spoiler, tá? Não sei se podia, produção, mas estou dando já um spoiler aqui para quem está na live. Nós vamos ter curso de indústria 4.0 e vamos ter também curso de CLP, que vocês estão pedindo muito. Então, nós teremos. Vão brigar comigo? Talvez vão brigar comigo, porque eu estou contando. Mas, depois eu resolvo com eles, tá, gente? Bom, Rafa, não quero falar mais. Agora o assunto é nosso aqui, né? Então, o assunto é comigo. Isso. Eu queria que você contasse para o pessoal o que é ser tutora, né? Na Exito Academy. Como que funciona isso? Enfim, palavra toda sua, por favor. Ok. Então, bora começar. Eu atualmente, né? Atuo como tutora de alguns cursos do Exito Academy. E no desenvolvimento de materiais didáticos e capacitação de professores. Às vezes, né? Fica essa dúvida de o que é ser tutora. Então, ser tutora é você cuidar dos alunos, né? E auxiliar eles quanto às dúvidas técnicas dele durante o curso. Por exemplo, quando o aluno tem uma dúvida técnica em relação ao curso ou precisa realizar a comprovação das atividades práticas, é a tutora quem vai estar cuidando disso. A gente tem também a Learning Designer, que é a Daiane. Um beijo, Dai. Que ela auxilia em todos sobre as dúvidas referentes ao andamento do curso, problemas ou dúvidas na plataforma da Ágora. Aí é como ela. Legal também a gente falar um pouquinho sobre a plataforma da Ágora, né? Legal você ter mencionado isso. Isso. A plataforma da Ágora é a plataforma que possui as aulas, né? É onde o aluno vai ter o contato com o curso e lá ele vai poder verificar todas as aulas e atividades, quises sobre o curso. É, então, é bacana isso porque, assim, muitos alunos quando nos procuram para fazer a compra, né? Fala para a gente mas o que é essa plataforma da Ágora? Eu quero comprar da Exto. Então, assim, o curso é da Exto, né? É da Exto Academy mas ele fica alocado, né? Fica guardado dentro de uma plataforma que chama da Ágora. Não é isso, Rafa? Isso. Dentro da plataforma da Ágora. Então, pode falar mais a respeito se você quiser. É que eu sou intrometida, você sabe, né? Então, é isso, né? Essa questão da plataforma eu acho super importante a gente falar justamente por conta dessa dúvida, né? Que sempre surge de vocês. Uma coisa também que eu acho interessante e importante a participação da Rafa hoje, gente, é a questão do acesso remoto. Por quê, né? A gente tem uma coisa que é as nossas aulas são EAD, né? Vocês já sabem. A gente tem essa flexibilidade do EAD, né? Você pode assistir quando você quiser, né? Elas estão dentro dessa plataforma da Ágora mas a gente tem um diferencial que é o acesso remoto, né, Rafa? Isso. O nosso diferencial é o acesso remoto aos cursos. Exatamente. Poder pôr a mão na massa mesmo. Isso, né? O Domingos, né, gente? Aposto que estão sentindo falta do Domingos mas o que o Domingos sempre fala pra gente? Nós somos ratos de laboratório a gente gosta de prática de ver a experiência e daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês já porque eu sei que é o que vocês gostam de ver mas o que acontece? a gente sabe que o que dá diferença pro profissional é esse contato com a prática e hoje, devido ao momento atual e ao caminho mesmo da digitalização da própria indústria 4.0 a gente necessita desse acesso à distância, né? Então, a gente prepara os nossos alunos pra isso e dá essa experiência pros nossos alunos Então, as aulas, sim elas são remotas sempre sempre mas você tem o acesso à distância o acesso remoto aos nossos kits E quem que auxilia vocês nisso? A Rafa A Rafa que é a nossa tutora Então, quando a gente fala Ah, você tem suporte às dúvidas suporte aos equipamentos não é simplesmente uma dúvida que você manda você tem a comunicação direta com a Rafa né, Rafa? Você quer Eu acho que é um momento legal pra gente chamar o nosso convidado O que você acha, Rafa? É uma ótima ideia, Karina Porque aí a gente mostra né, como que vai funcionar o acesso remoto O que você acha? Isso Ótima ideia Hoje a gente tem um convidado super especial né, que vai nos ajudar a mostrar um pouquinho de como é realizado esses testes na aplicação, né do projeto final durante o acesso remoto É apenas um spoilerzinho Exato Bom dia, professor Edir Bom dia Bom dia Bom dia, Karina Bom dia, Rafaela Bom dia a todo mundo que tá aqui nos assistindo Bom dia Muito obrigada né Inicialmente muito obrigada pela sua ter topado participar com a gente Eu só gostaria de contar pro pessoal o porquê de ser você né o porquê de você estar aqui o porquê que deu um match tão bacana você participar com a gente Bom gente o professor Edir ele já é um parceiro aqui de longa data sempre participa das nossas lives já conversei muito com ele quando eu era consultora de vendas né técnicas e ele participou da primeira live né que foi a live de IoT inclusive eu mandei um abraço pra ele durante a live porque você fez um comentário né quando a gente tava buscando alguém pra fazer esse acesso remoto porque a gente quer mostrar pra vocês como é realmente fazer esse acesso né Rafa e como como é ter esse apoio dessa tutora durante o curso aí a gente pensou vamos chamar o professor Edir né e aí o professor Edir nos contou né professor vou até deixar você contar um pouquinho como que foi receber esse convite da Éxito ótimo então eu acredito que até pra passar né essa esse contexto bem real do que que é ser remoto né eu sou gaúcho viram até pela própria minha fala né como tu fez também né Cariana dá pra perceber na hora né por incrível que pareça eu sou gaúcho né então tô bem longe aqui não tá nevando né já fez frio né mas vai ser bem remoto mesmo eu tô no extremo sul do Brasil né então interessante né o convite da Carina fazer pra mim né a Carina tava comentando também que a gente sempre agora tem que se colocar muito no lugar do usuário né então eu também né tenho as dores do professor então eu a minha formação inclusive engenharia mecânica e até mesmo pra quem é colega da área também né pra quem é da área da mecânica né a gente não tem como fugir né já não tinha mais quando a gente tava falando só sobre automação né a gente não pode mais fugir da eletrônica a gente ouviu sempre falar muito em soluções mecatrônicas né e agora então né com essa revolução com essa quarta revolução industrial aí né a gente não tem como fugir dessas tecnologias que são disruptivas né e inovadoras então hoje a conectividade entre as máquinas é algo que a gente não vai ter mais como escapar disso né e aí então a Karina né me convidou e eu então também né vou experimentar aqui com a Rafaela né vou fazer algumas barbeiragens como a gente fala aqui para o Rio Grande do Sul né e ela então vai me orientando mas é verdade eu tô aqui no Sul mesmo né e vou fazer então o acesso né a plataforma que tá na internet da bancada que ela vai apresentar pra você que tá comunicando com o PLC da Autos isso é Rafa vamos então explica pra gente um pouquinho como que é isso o que que o professor vai acessar é assim pra quem tá chegou agora na live o que que tá acontecendo é o que que vai acontecer vou compartilhar com vocês a minha tela aí vocês vão ver o kit didático certo então já compartilhei a tela então aqui na imagem que eu tô compartilhando com vocês a gente tem o kit didático da planta de nível da EXTO é esse kit didático ele permite aplicação né de controle dos processos contínuos no caso a planta de nível como nível vazão temperatura é ele foi desenvolvido pra envolver né desde sensores digitais simples a sensores analógicos industriais e o controle dele pode ser realizado através do PLC que no caso é a nossa experiência do projeto final do curso então aqui a gente tem dois CLPs o da Siemens e o da Autos a EXTO desenvolveu em parceria com os principais fabricantes uma linha de kits de CLP né que disponibiliza diversos recursos que podem ser realizados diversas práticas em laboratório então a gente tem aqui o CLP da Siemens que é o S7200 e o da Autos que é o NEXT EXPRESS XP315 então ambos CLPs permitem né desenvolver as competências na área de automação industrial basicamente o objetivo do curso é o que? ser capaz de aplicar na prática os conceitos que serão apresentados durante o curso e o aluno se tornar um especialista em IoT industrial no curso do hands-on o estudante vai poder pôr a mão na massa né e colocar em prática tudo aquilo que ele viu nas aulas e tutoriais então ali ele vai comprovar que ele realmente né tem essa competência de realizar a comunicação via MQTT entre o PLC e o kit didático muito bom e assim não quer dizer que aqui no caso do projeto final é usado né a planta de nível mas pode ser usado o aluno né pode ter a criatividade de fazer outras outras coisas né isso ele pode aí é aberto né a aplicação é só pra ele aprender como que faz por exemplo dados lógicos como que ele vai enviar como que ele vai mandar dados analógicos certo então depois ele tem um mundo aberto pra ele poder fazer a criação né de várias ideias o importante é ele saber que com o curso né e com a realização a conclusão do projeto final ele se torna um especialista em IOT industrial né isso bacana um comentário Rafa antes de você iniciar quem se interessar em saber mais sobre esses kits que há esses produtos né que a Rafa mencionou tem um formulário aqui embaixo né que vocês podem demonstrar esse interesse que a gente entra em contato com vocês beleza então posso interromper um pouco pode não a vontade eu olhando daqui né a imagem que a Rafaela apresentou o que tu vai mostrar agora daquele kit Rafaela é só uma parte né porque pelo que eu olhei assim tu falou temperatura também né quer dizer então tem um trocador de calor ali pelo que eu vi é mas nesse caso a gente não tá utilizando a temperatura mas pode ser futuramente aplicado né tem diversos tipos isso a bancada é bem 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 complexa né porque isso só pra fazer controle controle de temperatura no trocador de calor né já envolve algumas variáveis muito legal isso a aplicação que a gente vai fazer hoje ela é bem simples ela vai mostrar o funcionamento né da aplicação que a gente fez no projeto final com apenas um usuário que no caso é você é essa aplicação também é a parte que a gente faz a configuração no PLC é outra etapa né que o aluno vai fazer de acordo com as aulas certo então o curso é mais completo essa é só a aplicação o que é a interface com o usuário tá o aluno só não monta a bancada só não monta a bancada bacana o Fábio Pinto ele tá fazendo uma pergunta aqui eu acho é um momento interessante pra essa pergunta dele o aluno pode interagir com a planta remotamente e ele fez outra pergunta quantos alunos podem acessar o equipamento simultaneamente bom eu acho o momento perfeito eu vou deixar aí com você você já pode responder demonstrando para o Fábio certo então bora lá fazer o acesso a planta industrial certo bom primeiro passo que a gente vai fazer né compartilhar sua tela professor por favor pra gente poder ver a aplicação certo então gente olha só Fábio sim você pode acessar remotamente e você vai acessar remotamente a planta tá é o objetivo do curso tá bom e aí o que a Rafa fez aqui só pra contextualizar se você caiu de paraquedas aqui na live opa tô aqui inclusive manda pros amigos gente quero like nessa live tá bom se você gosta se você quer que a gente continue aquelas bem blogueiras mas é isso mesmo se você gosta do nosso conteúdo aqui na Exo dá esse like pra gente manda pros amigos é isso aí mesmo é bem esse papo mas é é pra pra gente sentir que vocês estão gostando beleza só um comentário Karina pode falar ele pode ele interage com a planta remotamente sim e ele faz essa comunicação através do próprio software do PLC ele consegue tá conectando o software dele lá na casa dele com a com a planta aqui e rodar a simulação tudo através do computador dele olha Fábio então você tá esperando o que Fábio eu espero que você já esteja matriculado nesse curso hein Fábio olha só então a Rafa mandou o link pro professor né Rafa compartilha a minha tela agora Rafaela pode compartilhar foi desatento aqui desculpa aí tá certo olha o aluno olha o aluno desatento não vou tirar conta desse aluno olha que coisa complicada tá então deixa eu ver aqui professor você já ouviu falar que o pior aluno é o aluno professor é mesmo quem disse isso ah outros professores já me falaram isso quando eu dava fazia as apresentações pra eles gente eu fazia muita apresentação pros professores né inclusive se tiver algum aqui que eu já fiz apresentação dá um alô aí pra mim e aí eles falavam isso pra mim que aí eles sei lá desligavam a câmera enfim fazia alguma coisa assim e aí eles falavam que o pior aluno é o aluno professor vocês concordam gente? comenta aí se vocês concordam ou não tomara que não deixa eu ver aqui aonde tá a tela o link que a Rafa mandou é o dashboard né Rafa? isso conta um pouquinho mais sobre esse dashboard não é essa não é essa deixa eu ver aqui isso esse dashboard ele foi criado durante o projeto final quando eu realizei o curso de IoT industrial e nele a gente consegue por exemplo comunicar com o PLC mandando string receber dados lógicos né e variáveis analógicas que são por exemplo dados reais valor de 0 a 100 por exemplo que no caso a gente tá utilizando então o aluno vai aprender como criar a mensagem que é no formato JSON e mandar através da comunicação com o PLC é bem bacana e é uma experiência muito interessante então o aluno aprende a criar esse dashboard ele aprende a criar esse dashboard isso deu certo aí também que ele aprende a criar não é só esse é não isso é muito importante aê deu certo isso certinho professor agora o que a gente vai fazer certo a gente vai fazer uma aplicação bem básica né pra dar tempo de responder alguns questionamentos algumas dúvidas que surgiram a gente vai ligar a bomba do tanque certo primeiro a gente vai configurar a esterese e o setpoint mas o que que é isso o setpoint é o valor que eu quero na bomba certo e a esterese é o que é o valor que vai variar mais o setpoint mais a esterese e o setpoint menos a esterese então a bomba vai ficar variando no valor por exemplo tá setenta e dois e quatro é setenta e dois menos quatro sessenta e oito certo setenta e dois mais quatro setenta e seis então vai variar de sessenta e oito até setenta e seis e vou é é enchendo e esvaziando enchendo e esvaziando então esse é um pequeno controle que foi feito é com a planta de nível então agora a planta tá desligada certo é essa planta que vocês estão vendo aqui em cima gente em cima aqui de mim isso mesmo não sei se vocês estão vendo a mesma tela que eu é isso mesmo então tá eu não tô me vendo mais aqui é eu vou eu vou alterar então o setpoint eu vou deixar o que isso setenta e cinco isso ótimo e a esterese também tá eu quis deixar em setenta e cinco eu vou aumentar um pouquinho a esterese então vou deixar em cinco números tá certo então fiz essa alteração rafaela agora posso ligar a bomba pode ligar tá entendi então tem uma imagenzinha do lado ali do tanque é isso isso que agora a gente vai ver então ela com animação aí ele vai até setenta e cinco no caso ele vai até oitenta por cento né vai ficar variando entre setenta e oitenta por cento então a gente vai ver ele enchendo no caso se vocês observarem ali tem um sensor de nível mínimo na aplicação certo que tá bem no meio da tela então quando a boia acionar o PLC vai mandar a informação de que tá acionada certo agora mudou pra true então essa boia tá acionada muito legal muito legal e do lado né tá monitorando o nível do tanque certo e aumentando ali o valor muito bom e agora vamos aguardar atingir o nível máximo também né Rafaela isso com certeza até oitenta por cento né que é o valor máximo Rafa estão perguntando o Jorge Esquivel ele perguntou o seguinte que se a mesma função que é usada no Tia Portal né no Simens se é usada no software da Autos também pra fazer a comunicação Certo cada um deles né tem a a sua ferramenta que criar a biblioteca né pra fazer a comunicação MQTT sim mas se você fizer um paralelo né do software da Autos e do Tia Portal você consegue ver semelhanças de como é feita né a estruturação do código que parte né do mesmo princípio então com o curso por exemplo com o combo full né que é o último como você vai conseguir fazer a comunicação com o PLC da Autos com o PLC da Simens e tá analisando como que é essa diferença na comunicação essa pergunta do Jorge foi muito bacana Jorge porque sempre surge a pergunta assim ah eu posso usar o CLP de tal marca de tal marca não vou ficar falando aqui mas por exemplo o que importa é você saber programar em um CLP né porque é o que a Rafa disse a base né Rafa é é praticamente a mesma se você souber em um com certeza você vai saber nos outros vai ter mais facilidade para tratar com os outros né isso e nos fundamentos né você aprende ali é bastante coisa né Rafa no com o fundamento com certeza aprende bastante noção mais teórica né sobre o IoT numa visão como um todo uma coisa interessante que eu queria falar também na plataforma TAPO é a parte do nível né que tá LT no canto superior direito que a gente consegue tá verificando o nível que tá na na planta né que tá mandando essa informação toda a todo instante depois a gente também tem outra informação interessante que é o status quando está esvaziando ele fica em leaking que é esvaziando o tanque e quando ele tá enchendo ele fica em pumping que agora ele tá enchendo né vocês também conseguem ouvir o barulho da bomba enchendo que eu tô aqui do ladinho é professor agora por favor desliga o tanque pra gente ver certo desligar a bomba aqui né é o Rafael então aquele aquele sensor de nível máximo é pra evitar transbordar é isso? isso você pode fazer uma proteção pra ele não transbordar né aí vai depender né do seu código lá no PLC certo? da lógica que pensou tá certo e agora a gente vai ver que o tanque vai esvaziar né que a gente desligou e vai e vai pra falso o nível mínimo vai pra falso aham que ele demora um tempo de processamento né de mandar informação pra plataforma e receber esse código aí tá a prova de aluno então não tem como não tem como estragar praticamente isso aí querido muito legal gente pode colocar pode colocar até uma informação ali um GPS ali eu vi que tem uma imagem do lado você pode mandar a informação da localização isso também na própria mensagem do formato Jason bacana aí agora ele está esvaziando a gente vai ver que ele vai chegar no nível mínimo né olha o Fábio fez uma pergunta muito boa Fábio gente não foi combinado com esse Fábio gente Fábio você está arrasando olha será preciso cadê aqui será preciso agendar um horário para acessar a planta devido a disponibilidade da tutora Rafa conta pra gente certo em relação ao horário os acessos remotos não podem ser feitos né em qualquer horário deve-se realizar o agendamento de acordo com a disponibilidade do tutor no momento certo para a liberação do usuário ajustes que serão feitos durante o acesso remoto né e por exemplo o aluno tem alguma dúvida técnica o tutor vai estar lá durante o seu acesso remoto para poder sanar essa dúvida exclusivo para esse aluno exclusivo para esse aluno e ele vai entender né na onde que ele vai estar por exemplo ah não estou conseguindo fazer tal coisa o tutor vai estar lá para explicar como o aluno vai conseguir realizar essa dúvida certo é uma interação mesmo é uma interação mesmo você marca a hora igual médico gente você marca a hora até melhor que médico porque médico você marca as 11 ele vai te atender 10 para meio dia né até antes falava só do SUS coitado do SUS era no particular também então você agenda o horário né a Rafa vamos supor vamos desde o princípio você comprou investiu no curso que tem o hands-on que tem a parte prática certo porque a gente tem o combo light depois eu vou até explicar melhor para vocês essa questão dos combos mas você investiu no combo light ele é só fundamentos ele é só teoria então não tem isso que o professor Edir está fazendo com a Rafa né de acesso remoto de ter interação com o kit já o combo 2, 3 e 4 você tem a parte hands-on que é a mão na massa né que é nada mais é falar em inglês para ficar chique né gente mas é a mão na massa é você ter essa experiência com o kit como a gente está à distância esse acesso é feito remotamente né e isso enriquece né também no estudo no conteúdo porque você aprende né tecnologias para que isso aconteça e hoje né depois até o professor Edir ele pode comentar dentro do de onde ele está hoje né na área que ele atua hoje sabe muito bem que não tem como você estar presencial a todo momento fazendo tendo acesso numa máquina atendendo o próprio aluno enfim tendo o controle de uma de um de um puxão de fábrica tudo tem que ser feito mesmo hoje via nuvem né então você faz esse esse agendamento com a Rafa com a Rafa com o tutor né e ela vai estar exclusiva para você então quando o pessoal fala assim ah mas é online mas eu marco hora para a aula não você assiste as suas aulas normalmente quando chegar no período da aula do acesso remoto você agenda com a Rafa ou com o tutor né responsável para que você tenha essa experiência que o professor Edir está tendo aqui né que é só um pedacinho da experiência né Rafa importante a gente falar isso mas que você vai estar ela vai estar exclusiva para você para tirar as dúvidas do seu projeto para você acessar o kit que você vai é que no caso é o kit do curso que você investiu então isso é muito importante Fábio mandou muito bem na sua pergunta depois a gente acerta tá Fábio por incrível que pareça gente não é eu gostaria também de compartilhar a minha agenda ah legal para mostrar uma agenda de exemplos eu estou compartilhando a minha tela para mostrar né a agenda de exemplos do curso de redes industrial por exemplo a gente aqui de manhã a gente tem do horário das 8 às 11 para poder fazer o acesso remoto certo durante segunda a sexta-feira e depois a gente também tem alguns os horários de tarde e também temos alguns horários da noite caso o aluno não consiga tá realizando o acesso remoto durante o horário comercial então a gente tem bastante horários disponíveis para os alunos é então não é assim não é limitado né você tem aí uma agenda extensa então você vai seleciona o horário que você gostaria de fazer e aí a Rafa ou o tutor tá ali exclusivo pra você pra fazer seu atendimento né deixa eu fazer um comentário antes aí vocês já viram aqui que eu tô olhando os comentários do pessoal o professor não sei se ele é professor né o João Alvarez colocou aqui código a prova de aluno não existe kkkk o aluno sempre consegue fazer milagres pro bem ou pro mal adorei adorei e é verdade né sempre mexe por isso é importante a tutora né o papel ali de um atendimento exclusivo né pra falar não faça isso não faça isso que eu já vi que deu problema e aí errar faz parte do processo também né Karina acho que é o professor você aprende muito com eu né e às vezes o aluno o que eu sempre comento e quem é professor aqui também né deve concordar comigo que muitas vezes o quanto é fundamental ter uma bancada né pra poder fazer uma prática eu sempre comentava com os meus alunos essa questão de que às vezes o aluno não sabia que não sabia aí quando ele tem que ter a capacidade de transferir pra uma aplicação né aí é que aparece as lacunas então aí é que a gente chega né com o professor né pra tentar eliminar essas lacunas né então elas só vão surgir se o aluno se expor né é exatamente eu vou fazer o professor Edir eu queria perguntar uma coisa o que você achou da experiência com o kit didático como que foi muito interessante né e inclusive é é fundamental né a gente então acho que depois de passar por esse período que ninguém queria estar nele né que é esse distanciamento que a gente teve que fazer forçado né por essa coisa horrível toda que era do covid é impossível né essa coisa do ensino híbrido que já tava lá né esperando agora é inevitável né então algo que só traz benefícios né e como a Karina bem falou no início a gente precisa também trazer pra o ambiente de sala de aula e de convívio com o aluno né como que vai ser esse ambiente né na indústria 4.0 então a gente a gente já vai acostumando com essa questão né de tá usando ferramentas de acesso remoto né que vão estar presente né dentro dentro desse ambiente ali né então é muito interessante muito importante né a gente já se acostumar com isso também né de ter essa questão remota de compreender na prática como que as máquinas se comunicam umas com as outras estão conectadas né e como a Karine falou aqui também eu tô usando a internet então essa aqui é a ideia né por isso que o nome tá destacando né internet das coisas né no caso aqui a gente que é da engenharia mecânica né como é o meu caso né a gente acaba focando muito na indústria né mas com certeza né a gente sempre quando tá envolvido quem tá envolvido com automação né a primeira preocupação que a gente tem é esse pensamento porque o que a gente fala hoje também é sobre pensamento computacional né a gente sempre tenta pensar mas de uma maneira que a gente poxa isso aqui dá pra automatizar e como é que dá pra automatizar isso aqui né porque é difícil a gente imaginar o que que não dê pra automatizar hoje em dia né mas é muita coisa né então o que a gente tem que hoje se preocupar é em tomar decisões né da forma mais assertiva possível né porque muita coisa que é trabalho repetitivo não vai ter gente fazendo isso né tem coisa melhor né a gente valoriza vai valorizar muito mais né a função da pessoa né é isso vai e trazendo pra sua realidade professor porque é interessante né no início a gente estava comentei com a Rafa é sobre que no no caso aqui o projeto dela foi pra planta do de nível vazão temperatura né mas que a gente pode trazer pra qualquer realidade né então por exemplo eu tenho uma fazenda e eu quero fazer o controle das minhas hortaliças e enfim o dashboard pode ser pensado né como a Rafa diz vai depender da criatividade do aluno ali pra criação do dashboard né Rafa você vai aprender a fazer e a criar o dashboard que você quiser então isso é muito importante pra sua realidade né que é pra engenharia mecânica é você qual a utilidade desse curso por exemplo do IoT industrial né você tem esse link só pra pessoal entender tem gente que acha que né como eu mesmo mencionei no início do vídeo tem gente que acha que o IoT é uma coisa que tá distante da gente mas não gente está no nosso cotidiano está no nosso dia a dia está nas nossas decisões e trazer um professor aqui de engenharia mecânica até foi não foi um caso pensado né professor foi uma coisa que aconteceu aqui mas eu acho que exato que tem tudo a ver e eu gostaria de saber essa sua opinião é o que eu queria comentar é que a gente quem é da área da automação né e a minha formação raiz né que é engenharia mecânica e o pessoal que é da mecânica aqui né então há um tempo atrás né ela só vê um pouquinho de fiação né eu tô vendo aqui atrás da Rafaela a bancada de pneumática né mas quando a gente for falar quando a gente fala sobre eletropneumática o pessoal que é da mecânica já quer distância né então olha então de novo né já é uma atitude que a gente não pode ter né e eu reconheço isso aqui que isso tá errado e a gente tem que mudar né o nosso pensamento mas o que eu queria destacar é que a gente também pra quem é da área da automação né que geralmente acaba ficando muito preocupado com a parte de operação né de como operar a máquina e que agora a gente faz isso remotamente né mas que também tenha e pense né no outro lado de uma equipe que fica escondidinha né e às vezes não tá aparecendo muito que é o pessoal da manutenção então ainda a gente também tem que ter né toda essa instrumentação que já vai fazer parte da parte da operação da máquina né e também pra controlar o meu processo pra que ele atenda aquela expectativa que a gente tem também tem que pensar né em outras opções também né o conhecimento que a gente tem é pra ajudar a que a gente consiga fazer né um prognóstico da saúde da máquina também que já é uma outra área pra gente explorar também né e o IoT pode ser super utilizado pra isso pra prever se a sua máquina vai quando que ela vai estragar né se ela estragou fazer esse acesso remoto né na sua máquina ó tô dando aqui ó com certeza só vou mudar pra mecânica eu é então a gente não tem como fugir dessas dessas necessidades todas que a gente está vendo que estão aparecendo ali né a gente ouve tantos termos e expressões novas que a gente até fica um pouco confuso né do que a gente chama de tecnologias emergentes né então nessa ideia da transformação digital que a gente vai 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 necessariamente ter que enfrentar e ter que estar preparado pra ela né aprender né demora muito mais tempo né então a gente tem que começar mais cedo o fato de uma empresa ter ou não ter recurso suficiente pra pra passar por essa transformação digital e ter lá os seus ativos digitais né isso pode demorar né aliás desculpa isso pode ser até rápido agora o que é mais demorado é como que a gente consegue né através dessa transformação digital fazer com que agregue valor pras empresas e isso tem que ser feito e tá faltando esse profissional no mercado não tá exatamente é bastante tá faltando o que eu destacaria aqui que eu acho que é da nossa formação aqui da mecânica é também olhar esse outro até mesmo pela minha própria trajetória né que eu fico muito tempo envolvido com as questões ligadas à manutenção né eu sempre acabo vindo defender esse pessoal da manutenção aí também né então tudo evolui não vai ser a manutenção que não vai também se beneficiar né dessas dessa transformação digital né então nós que somos da área da mecânica nada que é mecânico estaga antes sem dar sinais de que tá se degradando né e hoje a gente tem instrumentação pra tudo né e também tem essa outra questão né quando a gente tá envolvendo né com esse volume de dados que a gente chama de big data hoje em dia né a gente quando acaba cruzando um dado novo com outro dado e a gente então hoje tem essas possibilidades da inteligência artificial né a gente vai conseguir descobrir né e ter um padrão do que que leva esse equipamento né a acontecer a falha né e com isso a gente vai conseguir ter um controle melhor né ninguém quer que um equipamento crítico estrague no momento que a gente precisa dele né então exato exato então essa possibilidade de ter o IoT e ter um volume de dados cada vez maior pra gente então gerar um conhecimento sobre como é o comportamento daquela máquina todo mundo quer né é olha já arrumei um contato aqui ó network é que estou fazendo network João Alvarez professor na URGS no grupo de pesquisa científica estamos investigando o IoT como meio de supervisão dos processos industriais de forma remota é o escada virando nuvem via IoT então ó acabando essa live vocês já podem conversar sobre essa questão de supervisão tudo bem já tudo ótimo o João deve ser da URGS a URGS deve ser aqui eu moro em São Leopoldo João deve ser a URGS deve ser no Liberato aqui no Vamburgo né talvez aí ó bacana isso aí gente assim que a gente gosta né Rafa temos uma pergunta aqui é até acho que volta um pouquinho o assunto mas vamos responder para o Anderson Monteiro como como acesso remotamente só via IP se não quais seriam as outras formas de acesso remoto este exemplo de agora está acessando via o que certo o exemplo de agora a gente está utilizando né a aplicação que está hospedada na nuvem certo está na internet é mas os acessos remotos eles são feitos via VPN que através né do é do software cinema RC que é da Siemens que é da Siemens verdade isso aí vai depender o pessoal da Siemens isso vai depender muito da ferramenta que a gente está utilizando certo para fazer esse acesso remoto então então nos nossos cursos né Rafa depende cada curso a gente utiliza o meio aí de de acessar remotamente isso legal respondido Anderson e tem uma pergunta que o Fábio fez que não que a gente não respondeu quantos alunos é conseguem acessar remotamente certo por enquanto né de cada turma é um aluno por vez certo tanto que é um aluno por 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 agendamento isso para poder acessar né o kit e ter esse atendimento exclusivo atendimento a gente preza isso isso durante esse acesso remoto o kit é seu mas se quiser olhando para uma escola né por exemplo é isso você consegue otimizar é a sua sala de aula por exemplo né uma uma turma que era pequena você consegue deixar a sua turma é aumentar a sua turma porque você cada um vai estar em um lugar né então depende é do objetivo também né no caso do do curso do Exito da Exito Academy a gente quer o atendimento exclusivo para o aluno mas se for no caso de uma escola ou de uma empresa né então tudo depende do objetivo né então não eu preciso que tenha mais acessos simultâneos então a gente consegue também que tenha né basta a gente fazer ideias boas para para o futuro né é e o legal Karina te interromper aqui né é esse que tu falou aqui que é do ensino personalizado né o bom é porque cada aluno tem um propósito né e um interesse diferente né então quando vocês oferecem aqui no curso né que a Rafaela vai ter uma agenda e vai poder conversar com cada aluno né é muito muito bom né porque a gente às vezes se pegar assim uma sala dela tradicional né é um para muito sou eu falando né e enfim às vezes é até muito difícil né porque também às vezes o aluno da maneira como é tradicional né naquele momento ali acaba não falando né mas assim não né assim é interessante porque um aluno tem uma situação que ele está vivenciando e ele muitas vezes vai acabar né aproveitando a oportunidade do curso né para até mesmo compreender melhor como é a tecnologia que ele tem no local de trabalho dele né mas é isso aí então gente o negócio é o seguinte estamos chegando chegando ao fim ah eu queria uma vozinha assim sabe ah então eu queria tirar algumas dúvidas do pessoal em relação ao curso eu vou compartilhar minha tela é queria mostrar aqui então o catálogo esse é o catálogo em algum lugar acredito que na descrição do do vídeo aqui da live você consiga baixar esse catálogo ou ir direto para o site da Exit onde você pode baixar ou ir para a sessão de compras tá é importante também se tiver dúvida a gente tem o WhatsApp mas eu estou aqui também para tirar algumas dessas dúvidas a Rafa hoje ela mostrou qual o kit a gente usa né então foi muito bacana né essa experiência o professor Edir nos ajudou é novamente eu já falei mas vamos reforçar que a gente tem quatro pacotes opa quatro é a gente tem o combo light né e o combo um dois e três né o combo light é só teoria e o combo um dois e três são aqueles que tem a parte prática esse acesso remoto que o professor fez hoje certo então aqui ele mostra bem a diferença ó o que que tem no pacote light o que que tem no pacote hands-on tá todas essas aulas elas ficam hospedadas na plataforma d'ágora tá então você entra na você compra da Exito tá mas ela fica hospedada na plataforma d'ágora isso é muito importante vocês saberem essa diferença tá então é a gente tem assim que você compra né essas aulas elas vão ser disponibilizadas no dia 23 de agosto então não é assim você compra e já começa assistir por quê porque a gente tem essa essa exclusividade ou seja já pensou você comprar e já começa a assistir como é a Rafaela vai ficar doida gente não tem jeito então é tem a flexibilidade do online tem mas você também tem a exclusividade então essa é a diferença por isso que você não compra e já começa automaticamente beleza então começa a partir do dia 23 de agosto no caso o curso de IoT Industrial Turma 2 tá então nós temos aqui vou mostrar pra vocês a carga horária né nós temos aqui o pacote fundamentos ele tem 24 horas o valor dele tá até sexta-feira passada tinha desconto quem não aproveitou gente talvez tenha uma surpresinha que eu vou contar pra vocês e aí temos também ó o combo 2 que são 40 horas e ele é o que CLP Siemens tá hands on no CLP Siemens aqui o valor dele tá dá pra dividir também porque né gente tá difícil pra todo mundo então a gente parcela temos o combo 3 que é no CLP altos então por exemplo eu quero só Siemens eu vou pro CLP vou pro combo 2 quero só altos eu vou pro combo 3 agora se eu quiser o pacotão eu quero tudo eu quero aprender CLP altos quero aprender o CLP Siemens eu compro o combo 4 tá aqui tá o valor a gente também divide pra você certo aqui no finalzinho a gente tem um resumo do cronograma é bem interessante esse resumo então aqui são os combos o início da aula tá vendo todas dia 23 de agosto a duração do curso 6 semanas 10 semanas e o combo 4 que é maior 12 semanas e todos todos eles gente quer dizer do combo 2 ao combo 4 a gente tem esse projeto final que é esse que a Rafa mostrou um spoiler pra vocês certo bom tá aqui né tá disponível pra vocês essa o catálogo tem o link do curso baixe tá agora a surpresa o presente que nós queríamos dar pra vocês pra quem participou dessa live nós deixamos um cupom de desconto só pra quem participou da live tá bom então o cupom já tá na tela gente o povo produção é rápido gente eles são um espetáculo então aqui ó já tem o cupom aproveitem vai durar só hoje confere gente pra mim por favor se vai durar só até hoje produção diretor confere pra mim por favor é o combo o Jorge Esquivel tá me perguntando aqui qual o combo qual é o CLP você vai aprender a base tá Jorge no combo são só os fundamentos é só a teoria então você aprende ali um pouquinho de tudo certo Rafa confere no caso no combo ele aprende mais voltado para os fundamentos do IoT IoT só que já tem ali um como fazer o dashboard na na plataforma IoT já tá ó é bem interessante já tá bem é tem uma prática uma prática ali é mas eu vou contar uma coisa pra vocês né a gente tem um grupo toda a turma quando a gente cria o hoje tô engasgando no final da live ainda bem que é no final é cria-se a turma né do curso e cria-se também um grupo exclusivo pra gente ter uma comunidade pra gente conversar trocar informações a Rafa tá lá tá sempre tirando dúvidas mandando conteúdos e e aí batendo papo né o pessoal sempre comenta é quem compra só o fundamentos quer depois comprar a parte prática porque fica querendo essa experiência então se você pode né se você tem esse tempo disponível você já investe logo no hands-on porque você não vai se arrepender lembrando que se você não concluir na sua turma por exemplo eu comprei agora eu carina comprei o curso de IoT não consegui entregar meu projeto nessa turma eu tenho mais uma oportunidade de entregar na próxima certo Rafa? isso você tem a oportunidade então você pode desenvolver o projeto e depois entregar na próxima turma então além dessas duas semanas doze semanas a gente vai liberar pra vocês essa possibilidade de você concluir na próxima turma beleza? beleza? então gente aproveitem quem tá aqui na turma quem tá na live o cupom joga o cupom eu quero quero ver hein gente quero saber se vocês gostaram joga palminha joga foguetinho e é isso o cupom pode falar de quanto que é o cupom gente? ou tem que deixar gente eu tô perdendo meu mouse aqui tô nervosa gente fui falar aqui ó é o que isso tá falando usem o cupom especial no carrinho de compra pra garantir o seu cupom é só hoje tá bom? é só hoje pra quem teve essa live pra quem estava aqui na live quero saber também se vocês gostaram dessa segunda live que foi mais descontraída teve essa interação com o professor Edir que já agradeço a sua presença professor Edir imagina eu que agradeço viu? imagina eu participei desse evento aqui que pelo que eu vi aqui nos comentários é internacional Carina tu nem viu ali tem alguém que tá no Peru olha um beijo um beijo Carina tem uma dúvida interessante ali pode manda aí que eu não vi Rogério a Bruna me convenceu a fazer o curso mas preciso saber se consigo participar somente no período da manhã consegue sim exatamente você consegue Rogério pode ir Bruna a Bruna é ótima daqui a pouco estão levando a Bruna também qual Bruna será será que é do marketing será que é de vendas as duas são maravilhosas as duas dão pro marketing as duas dão pra vendas são sucesso olha só Rogério dá sim pra você fazer só na parte da manhã por quê? porque as aulas que são dentro da plataforma você assiste quando você puder né se você quiser assistir de madrugada você assiste quando você puder e o acesso remoto você agenda com a Rafa ou com o tutor responsável no período da manhã certo? então tá resolvido a questão combinado? gente eu quero fazer uma correção para o professor João que eu falei URGS não é URGS é UERGS é que é UERGS os mineiros aqui tá bom um abraço pra vocês aí já estive lá com ele né tomando um café conversando sobre tecnologia essa pandemia tem que passar pra minhas viagens voltarem e eu voltar a encontrar com os professores aí no Brasil gente muito obrigada Rafa muito obrigada pela sua presença adorei ter você aqui junto comigo esse time aqui de engenheiras girl power mostrando tecnologia muito obrigada tá ouvindo a Rafa será? Oi deu uma travadinha aqui eu fiz um agradecimento de ter você aqui né obrigada por essa de sermos de sermos uma dupla aqui de engenheiras girl power recebendo o professor Edir falando sobre tecnologia recebendo o pessoal muito obrigada viu espero que o pessoal tenha gostado e que a gente possa se reunir outras vezes aqui e que o professor Edir volte também né com certeza muito obrigado eu agradeço muito né vocês dá pra perceber numa equipe que é coesa que bom né a gente sempre fazer o que gosta né e vocês bastante inovadores né em tudo né e legal isso que tu acabou citando Karina chamar atenção aqui que é incentivar que haja esse grupo que tu falou ali né porque essa questão de agir de forma colaborativa é fundamental também né então a gente tá falando muito de questões técnicas aqui e o que o pessoal chama de soft skill né também tem que acontecer né e vocês então através dessa maneira de fazer com que as pessoas né que haja esse contato essa interação né um ajudando o outro né isso faz parte também então acho que até isso pode ser dito aqui né se não tem conhecimento sobre a área com certeza né durante o curso você vai ser assistido exatamente e pelos próprios colegas né então isso é muito bom muito bom é não tenha medo muito obrigada viu professor muito obrigada mesmo tô muito feliz com a live muito feliz de ter passado mais uma manhã aqui ter falado na cabeça de vocês saibam que é um prazer imenso é fico muito contente mesmo é de ser de vocês confiarem em mim pra pra realizar essa esse papel aqui tá gente um beijo vamos tirar uma foto gente que a última live eu esqueci mas hoje eu não vou me esquecer não me esqueci vamos dar um sorriso aí vamos tirar um print vamos lá vamos lá ficar bonita passar perfume ae gente isso aí um abraço muito obrigada qualquer dúvida chama a gente no whatsapp tem link aqui que vocês podem chamar a gente o desconto é só até hoje joga o cupom no carrinho combinado gente um beijo um bom dia pra vocês e quero ver todo mundo no curso tá bom segunda turma de IoT industrial um beijão pra vocês uma boa quarta-feira tchauzinho grande abraço obrigado tudo é bom ótimo curso pra vocês todo mundo aí tchau você sabia que o IoT industrial é um dos pilares da indústria 4.0 e que muita gente acredita que essa é uma tecnologia que tá muito distante da nossa realidade bom sinto te informar que se você é uma dessas pessoas você tá bem atrasado se liga no recado que o nosso Expert Domingos tem pra você bom aqui a gente tá desenvolvendo uma aplicação onde esses PLCs estão controlando esse sistema de controle de nível vazão e temperatura isso é uma aplicação típica uma aplicação comum aí na automação a diferença é que aqui nós estamos controlando esse sistema através do IoT bom nesse curso a gente vai aprender a criar dashboards como esse usando aqui a plataforma Tago pra poder trazer informações do chão de fábrica dos equipamentos que estão lá conectados ao nosso PLC aqui a gente consegue criar gráficos consegue usar mapas consegue também criar figuras com algum nível de animação como esse sistema de nível consegue também apresentar variáveis analógicas digitais e também fazer ajustes os valores ajustes de dados que a gente envia depois para o sistema as plataformas desenvolvidas aqui podem depois ser visualizadas ou numa tela de computador ou também num celular ou qualquer dispositivo móvel além de fazer a parte de desenvolvimento na plataforma a gente vai estar também fazendo a programação e usando aqui os componentes e bibliotecas específicas para poder fazer a programação dos PLCs no caso da Autos e da Cines para realizar a comunicação através do protocolo MQTT com a nossa plataforma em nuvem e aí sentiu um gostinho do que você vai aprender com a gente gostou se interessou então clica no link aqui em algum lugar da tela e vem desenvolver junto com a gente esse diferencial da indústria 4.0 MQTT 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 MQTT